Amanhã, em Tela Quente, tem Carga Explosiva 3. Esse cara bom de briga foi obrigado a trabalhar para uma organização criminosa. Não é apenas mais um serviço, considere como uma missão. E pra tentar sair vivo dessa cilada, ele precisa lutar, pisar fundo e fazer o impossível. Você é um inteligente? Não, eu sou o grande. Carga Explosiva 3. Amanhã, em Tela Quente. E você não pode perder a estreia da nova novela das nove, Insensato Coração.